Muita qualidade com muito trabalho, uma evolução também em termos táticos. Não esteve presente com todos os jogadores, por causa dos compromissos internacionais. Foi bom vê-los e causar uma boa impressão. Vamos à próxima questão. Qual era o jogador que tragaria nesta Black Friday? Muito boa pergunta. Mas Marcelo Kaiser não vai acabar por responder. Vamos à próxima pergunta. Nesta primeira é a conferência de imprensa de Marcelo Kaiser no comando técnico do Sporting. Nova questão. Se o treinador teve dificuldades em trabalhar com esta equipa que não foi construída por si, isso tem alvos no próximo mercado de transferências? Eu não sou a pessoa que coloca desculpas que este pontal não foi feito por Marcelo Kaiser, mas isso não tem qualquer tipo de problema. Mas tem bons jogadores e queremos realizar bons jogos com estes jogadores. E que é muito certo para a questão do mercado de transferências. Tiago. Olá, Sr. Marcelo Kaiser. Estamos vivo na Sport TV. A Sporting está fazendo um bom princípio de época, segundo lugar no campeonato. é uma boa tarefa também, uma boa emissão na Europa, nas taças. Isso é um desafio de alto risco para a carreira de Marcelo Kaiser? Não acredito. Eu sei o que gosto no futebol. Eu sei o que gosto com a minha equipe. Espero que possa continuar as performances do Sporting desde o início. E quero continuar com as performances do princípio. E quero ter algumas coisas diferentes na maneira de jogar. E é isso que gosto. Por isso não penso na carreira. Só quero uma equipa que jogue bom futebol. Ali? Sim. Não, não. O Miguel, desculpa. Desculpa, Miguel. Olá e bem-vindos. Miguel Custódio para a Bola TV. Você já disse sobre o Jamor? Você já sabe sobre o espírito e o simbolismo desta competição? Sim. Já disse sobre a primeira madeira para o Brasil... Sim. ...e o simbolismo da taça de Portugal. Que chamamos Rainha do futebol português e do estádio de Jamora. Já conhece o simbolismo deste, do estádio e também desta Taça Portugal. Para mim totas as competições são importantes. Sei o que é que pretendo dizer. Mais amanhã. Queremos ganhar o jogo... Sim, queremos percorrer um longo caminho na taça, um ano passado tivemos na final e é isso que queremos continuar a fazer. Uma pergunta sobre a equipa do Lusitano-Vildo Muinhos, se conhece esta equipa e como é conhecer as equipas portuguesas e principalmente a Elstam, que é um oponente que muitos não conhecem muito sobre a equipa do Lusitano. Nós vemos sempre os oponentes pelo menos duas vezes, por isso vimos também o mesmo sobre o Lusitano, depois fizeram uma exibição contra o Nacional na outra eliminatória, é um jogo difícil para nós, mas é claro que queremos ganhar este jogo e vamos fazer tudo o que pudermos. Continuamos na ronda de questão. Um pastel de nata em emprego. Uma grande expectativa em relação ao trabalho, o que é que espera? Bem, o mesmo que os outros jogadores, as primeiras duas semanas, eu tenho quase duas semanas aqui, ele fez uma boa impressão e espero que ele possa mostrar a sua qualidade nos próximos meses. Está aqui há duas semanas, estamos a falar, claro, do Wendel, e que espera ver a evolução também, apesar de só estar há duas semanas com estes jogadores. Uma nova questão, normalmente usa um sistema tático de 4-3-3 no ano passado, duas questões, a primeira é se mantém esse sistema no suporting e se tem os jogadores no suporting para fazer um sistema tático como este. Sim, vai continuar em 4-3-3-3 e temos os jogadores para isso. Curto e simples, Marcel Kaiser. Para o microfone, por favor. Boa tarde, Sr. Kaiser, Luís Magalhães, do CMTV. Está com o sábado que se passa fora das quatro linhas no suporting. Falo com os jogadores sobre futebol e futebol. Isto é o que eu gosto e é isto que os jogadores também gostam. Portanto, temos o foco virado só para o futebol e isso é que é importante porque temos que fazer boas performances, a pensar só no futebol e não em outras coisas fora das quatro linhas. Rafinha, Ristovski e Monteiro não vão jogar amanhã? Uma pergunta sobre os jogadores e Marcel Kaiser diz que não. Continua no boletim clínico da equipa reunida. Vamos ver se há mais alguma questão. Não. Eu também agradecer-vos e informar-vos que a convocatória para o jogo sairá a qualquer instante nos meios de suporting, site ou redes sociais. Ok? Muito obrigado. Boa tarde. Bom trabalho. Está sim finalizada então esta primeira conferência de imprensa de Marcel Kaiser no comando técnico da equipa de Unina, realizada claro...